Em vez de ajudar, não faz nem da critica Em vez de somar, nem de ver de má questão Em vez de calar nos momentos que precisa A língua não para, dispara, incendeia a corrupção Em vez de cantar, vem dizer E roubar, perde tempo, vem falar de um milhão Mal de outro e não morreram a cair Tem tempo a que pensa ser boa da verdade E pôs sempre a sua vontade, convence por meio da pressão Em vez de buscar confiança, beleza, sincera, amizade Tem língua que fala atrás, joga falsidade e desfaz a união Não faz de cantar, vem dizer E louvar, perde tempo, vem falar de um milhão Mal de outro e não morreram a cair Tem língua que fala em línguas, mas não dá lugar no verão Tem língua que fala em línguas, mas não dá lugar no verão Tem língua que fala em língua que fala em língua Mal de outro e não morreram a cair A língua que fala em língua que fala em língua que fala em língua A língua se me ama, a língua se me ama, a língua se me ama.